OCTO MÓDULO OCTO ALERTA Eu posso usá-la para fazer isso também Não se preocupem, foi só um teste Podem até tirar uma foto com ela Parece que está funcionando muito bem, Perita Ai, que bom, Capitão Te vejo mais tarde Quer segurar, Victor? Mas tome bastante cuidado E me devolva assim que todo mundo tiver testado OCTO MÓDULO 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 É o lar de um monstro sinistro com poderes sinistros E que tipo de poderes seriam esses quase? O monstro da caverna sinistra muda de cor como mágica Ele pode se transformar em algo tão grande quanto três baleias E ele consegue fazer cópias perfeitas de si mesmo Ah, e ele te deixa cercado de monstros Eu sempre quis explorar a caverna sinistra e ver o monstro em ação, Marujos Eu não sei se há realmente um monstro vivendo na caverna Caverna sinistra, Capitão Mas precisamos recuperar minha octobússola Então, quase, Pepe, para o alfa Vamos para... A caverna sinistra? Ah, isso Ha-ha! Iau! Merita, abra o octo escotilho Deixa comigo, Capitão De acordo com o mapa, a octobússola deve estar em algum lugar Perto da entrada da caverna Então, não vamos ter que ir muito longe dentro da caverna sinistra para encontrar A não ser que o monstro da caverna sinistra encontre-a antes de nós e pegue a octobússola para ele Chegamos à entrada da caverna A octobússola é pequena, então teremos que procurar muito bem Pepe, você olha daquele lado das pedras e eu procuro do outro lado E o quase... quase... Vamos, Pepe, ative os capacetes Ainda não achei o monstro, Capitão Mas nunca se sabe, pode aparecer a qualquer momento Não se preocupe, Pepe Vamos encontrar a octobússola logo, logo Vamos olhar nestas pedras primeiro O que foi isso? Olhem, a octobússola está se movendo Dashi chamando o Capitão Polar Polar aqui, pode falar, Dashi Capitão, vocês encontraram a octobússola? Ah, não, ainda não De alguma forma ela está se movendo de novo Está indo para o fundo da caverna Me diga para que lado e eu vou tentar alcançá-la Tudo bem, Capitão, para a esquerda Passe pelo arco de pedras e vire à direita Capitão, estamos atrás do quê? Na octobússola, ela está se movendo de novo O monstro da caverna sinistra deve ter pegado Muito bem, Dashi Para que lado vamos agora? A octobússola parou de novo, Capitão Ela deve estar em algum lugar por perto Entendido, Dashi Polar desligando Aquele monstro com escorbuto está escondido nas algas com a nossa octobússola Bom, nós não sabemos se foi o monstro que pegou Mas uma coisa é certa Minha octobússola está em algum lugar entre essas algas E nós temos que encontrá-la Eu vou procurar deste lado E eu vou procurar por ali E eu vou pelo meio Aquela pedra já estava ali? Pedras não se movem sozinhas Que bobagem Tudo bem Aquela pedra ali parece ser uma pedra bem comum E pedras comuns não andam por aí Então, eu vou provar pra mim mesmo Que eu não preciso ter medo Eu vou sentar bem ao lado dessa pedra comum e... Por minhas nadadeiras O que foi, meu querido? Parem aquela pedra Uau! Isso não é uma pedra É o monstro da caverna sinistra E pegou a octobússola do Capitão Quase Pepe, o que aconteceu? Nós vimos o monstro Primeiro ele parecia uma pedra E depois ele se tornou imenso E aí, ele ficou verde e sumiu E ele também está com a octobússola Dashi chamando o Capitão Polar A octobússola está indo para uma pequena caverna do outro lado das algas Obrigado, Dashi Octonautas, vamos para aquela caverna Estou pronto Eu acho que o monstro quer nos prender dentro dessa caverna, Capitão Bom, monstro eu não estou vendo nenhum Mas estou vendo a minha octobússola Não estou vendo a minha octobússola O monstro Pelas barbas do pirata, outro monstro O que? O monstro de verdade Pegamos você Não tenha medo Não vamos machucar você Você é um monstro da caverna sinistra? Não, eu não sou um monstro Eu sou um choco Um choco? Então, como explica o fato de ter mudado o seu tamanho, a sua forma e a sua cor? Chocos fazem isso para se proteger Para que outros animais não machuquem a gente Posso até desaparecer Viu? Eu pareço uma pedra comum Posso parecer grande Fantástico Ou posso tirar tinta e fazer vocês acharem que estão vendo outros chocos enquanto eu fujo Nossa, que incrível Sim, Marujo? Não queríamos te assustar, Sr. Choco Só estávamos atrás de você porque está com uma coisa que me pertence Está falando disso? É, minha octobússola Aqui, Tommy Eu só estava brincando com ela Eu gosto de ver ela mudando de aparência assim como eu Tem razão E ela também se transforma numa câmera Eu posso tirar uma foto sua? Bem, tudo bem E que tal uma foto em grupo? Muito bom Diga X Como podem ver O terrível monstro da caverna sinistra era só um choco Victor Nem pense em tocar nisso Qual nossa posição, Dash? Estamos nos aproximando da costa leste da Austrália, Capitão Austrália? Já ouvi estranhas histórias sobre monstros esquisitos que vivem por lá, meus queridos Na verdade, o Quase tem razão Muitas das criaturas da Austrália não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo Se segurem, pessoal Estão todos bem? Eu estou bem Tudo certo, Capitão Sim, eu acho que sim Sim, sim, Capitão Só praticando minhas cambalhotas Dash, o que aconteceu? Bom, estávamos passando por um rio, Capitão Andou chovendo muito na área e toda esta água extra fez o rio ficar cheio Ele está chegando ao mar muito mais rápido do que o normal E está arrastando as criaturas do rio para cá Alguma coisa muito estranha O que está acontecendo? Não sei, não faço a menor ideia Acho que precisam da nossa ajuda Quase, ative o opto-alerta Octonautas Octonautas, para a base de lançamento Octonautas, o rio está cheio demais Precisamos viajar rio acima para ajudar quem possa estar com problemas Quase, Pepe, Shellington, para o Alpha A Primeiro, temos que resgatar as criaturas do rio que foram arrastadas para o manto Quase, ative o aspirador de peixes Vamos levá-las de volta para casa Cuidado aí fora, peixinhos Esse rio está fluindo bem rápido Parece que a enchente causou muitos danos Teve haver mais criaturas aqui precisando de ajuda Octonautas, vamos lá então Bom trabalho, Octonautas Parece que tudo voltou ao normal Vamos voltar para casa antes que fique escuro demais Eu vou daqui a pouco, capitão Parece que esta parte da borda do rio desmoronou Eu quero ver se nenhuma criatura se feriu Tudo bem, Shellington Capitão, o Quase encontrou uma coisa Apreciem, meus queridos Um ovo Estava largado ali, sozinho, no leito do rio, capitão É melhor o devolvermos para o lugar dele Mas que lugar é esse? Ah, a casca é dura e grossa Este ovo foi posto na terra Vamos mostrá-lo para o... Shellington! Shellington, onde está você? Eu estou aqui, capitão A minha perna foi ferroada O quê? O que ferrou você? Foi um deles Não deixe eles fugirem Estamos sendo atacados Rápido, vamos voltar para os alfas O que aconteceu lá fora, Shellington? Duas criaturas apareceram do nada E uma delas picou a minha perna Ai, que dor O que eram aquelas coisas? Elas tinham picos, guigarras e... Espere, deve ser um dos monstros macacos do mar São dois monstros aquáticos com cara de pato Peraí, monstros com cara de quê? E então, quase São monstros estranhos e escorregadinhos Que se escondem nos rios da Austrália Como este aqui Eles são feitos de partes de criaturas diferentes Tem pico de pato Pelo de urso Patas de lontra Garras de gato Calda de castor E o pior Um afiado e pontudo ferrão Como uma vespa gigante Essa ferroada aqui É o trabalho do monstro do rio com cara de pato Bom, o que quer que tenha picado você Parece sério Como está se sentindo, Shellington? Nada bem, capitão Não se preocupe, Shellington Sei como fazer você se sentir melhor Eu só preciso da minha... Minha maleta Capitão, eu devo ter perdido ela Lá fora São os monstros do rio com cara de pato Pepe, fique no alfa e cuide do Shellington o melhor que puder Quase Você e eu vamos encontrar a maleta médica do Pepe Oh, quase me esqueci Vamos encontrar os donos deste ovo e devolvê-lo assim que cuidarmos do Shellington Boa sorte lá fora E corram Nada das criaturas ainda Vem um sinal da maleta do Pepe também Pode estar em qualquer lugar Uou, parece que nós temos companhia Quase Os mantenha distraídos enquanto procuram no leito do rio Pronto? Pronto, capitão Vamos lá então Ei, bola de pelo com bico de pato Aqui Eu não tenho medo do que quer que você seja Ah, tenho certeza de que está em algum lugar por aqui Consegui, capitão Eu despistei os monstros, eles nunca vão conseguir nos encontrar Desta vez quase Você procura a maleta e eu despisto as criaturas Sim, sim, capitão Ei, aqui em cima Olha só isso, estou aqui Por que o quase e o capitão estão demorando tanto? Não se preocupe, Shellington Eles voltam logo Assim espero Ah, por minhas nadadeiras O ovo está eclodindo Ah, pelas barbas do pirata A maleta do Pepe Ah, ah Cuidado, quase Quase, por aqui Shellington Olhe Oh, fascinante Um bico Uma cauda peluda Garras unidas É um monstro do rio com cara de pato E é muito fofinho Oh, águas-vivas saltitantes Isso não é um monstro É um filhote de ornitorrinco Ornitorrinco? Ornitorrinco são criaturas de rio que põem ovos E só vivem aqui, na Austrália Então aquelas criaturas também deviam ser ornitorrincos Isso mesmo O pai do ornitorrinco tem ferrões atrás das patas traseiras Foi por isso que ele me atacou Eles querem os filhotes deles de volta É melhor devolver pra eles, antes que alguém se machuque Cuidado com essa perna, Shellington Eu já volto Como você sempre nos acha no escuro? Estamos presos Vocês estão exatamente onde queremos Agora entreguem para nós Ah, desculpe Mas, entregar o quê? Vocês não vão cooperar, é? Certo, então Preparem-se para a ferroada Parem! Olhem! Nosso bebê! Ele puxou seu bico E a sua cauda? Um filhote de monstro com bico de pato Não é um monstro com bico de pato É um ornitorrinco com bico de pato Ele nasceu do ovo que você encontrou Nosso ovo deve ter rolado pra dentro do rio com a chuva Estávamos procurando por todo o lado Desculpem, ornitorrincos Não sabíamos que o ovo era de vocês Íamos tentar descobrir de onde ele tinha vindo Mas aí o nosso amigo Shellington Bom, tudo bem Desculpe pela ferroada Eu estava só protegendo a minha família E aí acabei me empolgando Na ferroada Eu entendo perfeitamente Mas eu tenho que encontrar minha maleta médica Pra poder ajudar o Shellington Está em algum lugar por aqui Talvez eu possa me redimir Pelo que eu fiz com um amigo de vocês E encontrar pra vocês Já volto Mas como ele vai conseguir achar a minha maleta no escuro? Os ornitorrincos não se importam com o escuro Porque nadamos com os olhos fechados mesmo Nós nos guiamos usando nossos picos especiais Eles nos mostram onde as coisas estão Minha maleta médica Muitíssimo obrigado Obrigado, Pepe Eu já estou me sentindo melhor Não precisa se preocupar A dor da ferroada deve passar logo Muito obrigada de novo Por manterem nosso bebê em segurança Não se preocupem Não é todo dia que conhecemos Uma família de ornitorrincos peludos Com pés de lontra Ferrões que põem ovos E tem cauda de castor E bico de pato Ai, au Você está pisando no meu pé Ops Desculpe Aqui está, Vitor Uma sopinha quente de algas Deve ajudar você a se sentir melhor Parece que precisamos de mais sopa Aqui está Não vamos dar conta deles, Capitão Será que o Pepe não tem um remédio para essa catapora vejimal? O Pepe não fará o remédio se não encontrar um ingrediente especial Pepe, responda, Pepe Conseguiu encontrar a alga vermelha? Ainda não, Capitão Não existe muita nesta parte do oceano Pepe, aqui Algas vermelhas Acho que será o suficiente para o remédio dos vejimais Capitão, encontramos um pouco Ótimo trabalho Agora volte para o octomódulo Os vejimais estão um pouco... Agitados Estamos a caminho As algas Oi, desculpa, eu... Aí, desaparece Essa é minha área É que eu acho que derrubei uma coisinha aí embaixo É, e aonde vai ficar? Sem invasores Cuidado, Pepe Isso aí é uma moreia Elas são bem bravas para defender suas casas Capitão, estou com um pequeno problema aqui As algas vermelhas caíram no covil de uma moreia Volte para o octomódulo Quase, ative o octoalerta Octonautas, para o centro de comando Octonautas, um frasco com algas vermelhas acabou de cair no covil de uma moreia E precisamos daquela alga para fazer o remédio dos vejimais Por que não me deixam cuidar daquela moreia escorregadia logo? Eu pego ela com... Eu acho que não é uma boa ideia, quase Moreias podem ser muito perigosas, ainda mais quando estão protegendo sua casa Mas talvez você possa nos ajudar atraindo a moreia para fora do covil Enquanto ela estiver tentando me pegar, o Pepe pode entrar lá e pegar as algas Ah, mas e se a moreia voltar antes que eu encontre as algas? Eu já sei, serpentes marinhas Elas são bem venenosas e as moreias costumam ficar longe delas Então só o que precisamos fazer é encontrar algumas serpentes marinhas venenosas Convencê-las a não picar ninguém e nos ajudar? Exatamente, conte comigo Pode ser um pouquinho difícil Capitão, tem um amigo que pode nos ajudar Ele não é uma serpente marinha venenosa, é? Não exatamente De acordo com o professor sabedor, o amigo dele mora em algum lugar por aqui Eu não estou vendo ninguém aqui Pepe, não mexa um músculo Mas o que foi quase? Um linguado sola Sorte que eu vi, Marujo Linguados sola são muito, muito venenosos Um amigo do professor sabedor é um linguado sola? Professor sabedor? Ele é meu amigo, sim Mas eu não sou um linguado sola Então, você é um polvo? Mas não um polvo qualquer Um polvo mímico Sir Mortimer O polvo mímico ao seu dispor Amigos do professor sabedor são meus amigos também Mas como você quer dizer Eu sabia que era só um truque Ah, não foi só um truque, meu rapaz Os polvos mímicos não conseguem atirar tinta para afastar os predadores Então, temos que nos proteger Fingindo que somos criaturas venenosas Uau, nada mal Hã? Nada mal? Meu querido, é magnífico Espere até vir O meu peixe-leão venenoso É legal Mortimer, você imitaria uma serpente marinha? Vocês vão ficar fascinados com esta Porque este polvo não se torna uma Nem duas Mas três serpentes marinhas Bravo, Mortimer Queremos seu talento como ator numa missão especial Será que pode nos ajudar? Pode falar, meu amigo do mar Meu público aguarda Exibido Eu escutei Lá está ela Muito bem, pessoal Eis o plano Primeiro Quase Ao meu sinal Vai atrair a moreia para fora E levá-la para o recife rochoso Sim, sim, capitão Em segundo Pepe Você vai entrar e procurar o frasco de algas Entendido Em terceiro Para evitar que a moreia volte antes da hora O Mortimer vai criar uma distração Será uma de minhas melhores interpretações Octonautas e Mortimer Vamos lá, então Primeiro Quase Vá Vica longe da minha casa, meu irmão Olá Venha me pegar, seu tentuço cosmeto Ah, bom Se você está pedindo Bebe É hora do segundo passo Estou entrando no covil, capitão As algas devem estar por aqui Em algum lugar Tem que ser mais rápido que isso, Maru Um peixe-leão Admita, minha imitação de peixe-leão enganou você É, eu acho que sim Mas só por um segundo Eu não sei se aguento fazer isso por muito mais tempo Quase, aqui E vai ficar aí dentro se for esperto A moreia está voltando para casa Quase Você está bem aí? Sim, capitão Siga com o plano Responda, Pepe Conseguiu encontrar as algas vermelhas? Ainda não, capitão É que aqui É apertado demais para mim Vamos te dar mais tempo, então É hora do terceiro passo Lá vai ela Está pronto, Mortimer Pronto para a interpretação da minha vida, meu caro Ah, não Serpentes marinhas, não Sim Somos uma, duas, três serpentes marinhas E vamos ficar você todinho Um, dois, três Não exagere, amigo Eu acho que vou pegar outro caminho para casa, valeu? Excelente, Mortimer Interpretação digna de Oscar Obrigado Então, Pepe Conseguiu? Capitão Acho que eu estou vendo o frasco Mas está preso Ah, não A moreia achou um atalho Pepe A moreia está voltando E rápido Você tem que sair daí Agora Estou quase conseguindo Isso Agora é hora de fugir Ah, me fazor O que é que você está fazendo na minha casa? Pepe Se agarre Ufa Você fez um bom trabalho, Pepe Quase Missão cumprida Estamos indo buscar você agora Obrigado, capitão E você, senhor Mortimer Não vai conseguir me enganar dessa vez Eu não faria isso se fosse você, rapaz Essas serpentes são muito venenosas Eu sei disso Mas elas não são serpentes São só Serpentes marinhas Venham Temos que levar o remédio para os vegemais Prontinho, amiguinho Agora vão ficar bem rapidinho O capitão disse que sua interpretação foi brilhante Se foi, não teríamos conseguido sem sua ajuda, Mortimer É sempre um prazer para um povo mímico fazer uma apresentação E agora tenho uma nova imitação para acrescentar ao meu repertório Ah, é mesmo? Ah, serpentes marinhas Uou Nada mal Alistair 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 Obrigado.